Caros amigos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vou falar de sete benefícios da sonorização. Sete benefícios de você ter um instrumento bem ajustado, tá bom? São muito mais, eu diria que são infinitos, mas eu vou falar para vocês estes no vídeo de hoje. Como sempre, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, tanto por aqui, quanto pelo Instagram, tá bom? Vamos lá. Vocês sabem que eu sou extremamente conservador, né? E não faço promessas malucas, mas este primeiro elemento aqui, dos benefícios que a sonorização traz, ele é extremamente verdadeiro. Você tem uma economia de tempo nos seus estudos. Ou seja, se você tem um instrumento sem ajuste, um instrumento ajustado, e você precisa investir uma determinada quantidade de horas para tocar aquela música, você tem uma rentabilidade maior, você tem um resultado maior nesta primeira peça. Melhor dizendo, no instrumento ajustado, do que no instrumento sem ajustado. Isso é óbvio. Então você tem uma economia de tempo. A gente sabe que você não consegue comprar tempo, né? O dinheiro compra praticamente tudo. Mas como que você compra tempo? Ah, eu quero voltar... É muito difícil, né? Neste caso, você economiza horas de estudo, tá bom? Então isso é muito importante. Às vezes, por que eu não estou evoluindo? Um dos motivos pode ser este, tá bom? Então, economia de tempo ao estudo. Isso é um benefício muito grande que o ajuste traz para você, tá bom? Segundo, muita concentração aqui. Ter certeza que seu instrumento está na sua plena capacidade, tá bom? Toda empresa tem a sua missão, visão, valores. No nosso site, o ateliacrancorreão.com.br, né? Eu tenho lá nossa missão, visão, valores, nossa filosofia, nossa história. Tá lá, certinho, muito bem redigido, tudo certinho. O importante é que qualquer empresa responsável tenha, né? Sua missão, visão, valores. Pode entrar no site de qualquer grande empresa. Tá lá, né? E nós temos diversas questões que nós queremos aqui. E a nossa missão é fazer com que os músicos alcancem o pleno recurso de seus instrumentos e arcos. Ou seja, o que acaba acontecendo? Neste segunda questão aqui, você tem certeza que seu instrumento está soando tudo que ele pode. Ou seja, você tem certeza que você não está trabalhando com material, ah, ele está me dando só 40%, 30% do que ele pode. Ele está soando tudo que ele pode, tá bom? Então isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Terceira questão, terceiro benefício da sua analisação, você tem uma afinação eficaz, certo? Se o problema da afinação está acontecendo é porque, às vezes, a gente não sabe afinar. Mas você sabe que você vai afinar o instrumento com facilidade, porque ele está ajustado. Você não vai ter aquele problema de não conseguir por culpa do instrumento, tá bom? Ou seja, você tem uma afinação eficaz. Só aí você está ganhando muito tempo. Só aí você ganha muito, muito tempo. Eu lembro, quando já estavam em orquestras boas, sabe? O pessoal não conseguia afinar o instrumento. Não seria dificuldade, às vezes, o pessoal tem de ter essa intimidade com o instrumento, de afinar o instrumento. E não afinava, e o maestro lá bravo, esperando o pessoal. E não conseguia afinar, já estava com o instrumento afinado. E, às vezes, eram músicos até melhores do que eu, mas não tinham intimidade com o instrumento de afinar, né? Porque falta ajuste, falta ajuste. Então, o quarto benefício da sonorização é a durabilidade das cordas. Uma vez que ela não vai estourar em alguns pontos por falta de ajuste ou porque você passou da afinação, tá bom? Durabilidade das cordas. A gente sabe que cordas são muito caras, principalmente aqui no Brasil, que a nossa moeda não vale nada, o dólar é alto, né? Então, quinto benefício, som de qualidade. Você vai ter um som de qualidade desde o início dos seus estudos, não é? Uma criança, ela precisa aprender limites e disciplinas desde pequena. Não adianta tentar educar uma criança que foi mal educada na base, que você não vai conseguir. A gente vê esses vários problemas sociais que nós temos aí na nossa nação, justamente por causa disso. Então, você ter um som de qualidade, você acostuma o seu ouvido com o certo. Como uma criança que deve se acostumar com a cegas, o que é certo. Por quê? Você ouvir um som sem qualidade, você vai atrapalhando o seu ouvido musical. Você vai deseducando ele ao invés de você educar, tá bom? Ou seja, é uma base muito importante você ter um som de qualidade. É claro que o som que você tira hoje é diferente do som que você tirava seis meses atrás e assim por diante. Você vai melhorando, mas sempre com qualidade, tá bom? Sexto elemento muito importante, deixei os dois mais importantes aqui para o final. É não deformar a sua técnica em função da falta de ajuste. Às vezes, é igual aquele carro que você dirige, ele puxa para lá e você compensa jogando o volante para cá. Você fica deformando a sua técnica violinística, violística, violoncelística, em função do quê? Em função da falta de ajuste, tá bom? E sétimo elemento, não cria vícios. Para quem está começando agora, ou faz aula de uma maneira um pouco mais robista, não tem problema nenhum. Mas é bem provável que você ainda não tenha tido contato com esse termo, vícios na técnica. Quando a gente adquire hábitos de tocar errado, que a gente chama de vícios, arco errado e tal, para corrigir esses vícios leva muito tempo, meses e anos para tirar um vício técnico. Eu lembro que faltava muito, olha só que história interessante, faltava muito professor de violoncelo antigamente. Nós não tínhamos. Claro que isso é mais voltado para o meio amador, para as igrejas. Então, era muito comum você ter um professor de violino ensinando alguém a tocar violoncelo. Ou alguém que migrou, mas não aprendeu a técnica. Como se dizia, quem toca violino toca violoncelo. A gente sabe que não é assim. Quem toca violoncelo não toca violino, é vice-versa. São instrumentos diferentes. O que acabava acontecendo? Você tinha aquele monte de gente com vício, segurando no arco do violoncelo igual que um violino. Tudo errado. E aí eles vinham fazer aula. Para consertar aquilo, meu Deus. Às vezes eu levava seis meses, um ano, para conseguir acertar a empunhadura. Eu arrumava e a pessoa puxava para o errado. Eu arrumava e puxava para o errado. E ficava assim. Sempre indo para a maneira errada de tocar. E aí você levava meses até a pessoa conseguir. Claro, algumas pessoas eu conseguia consertar mais rápido. Outras não. Conseguia arrumar os vícios. Outras demoravam mais. Só que isso tomava tempo das pessoas. Ou seja, você tinha problemas de vícios técnicos. Esses vícios podem vir de várias maneiras. A falta de ajuste é uma delas. Ou seja, na sonorização você sabe que seu instrumento estará ajustado, livre dos problemas da falta de ajuste. E você vai conseguir ter uma resposta maior. Tá bom? Falei aqui para vocês sete benefícios da sonorização. Eu espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas podem avisar que estou à disposição. Tchau. Tchau.